E se tem um lugar que o Aedes aegypti gosta, é um pneu abandonado. Se tiver uma água parada, aí é o paraíso. E aqui em Goiânia, o mosquito encontra demais isso aí, viu? Só que a Prefeitura já começou a Operação Cata Pneus 2019. Em uma semana de trabalho, foram retirados cerca de 3.500 pneus. O rejeito é um dos esconderijos preferidos do mosquito Aedes aegypti para se reproduzir. Os pneus são recolhidos nas ruas, casas, lotes baldios e em borracharias. Em alguns deles, a água já estava acumulada. A água empoçada é o lugar perfeito para focos do mosquito. O pneu é o principal criador para o mosquito, né? Ele, às vezes, é jogado num local que é de difícil acesso para a gente estar pegando ele. Ele é um objeto preto, né? Que isso atrai muito o mosquito, né? Então, assim, o importante é a gente estar tirando esses pneus do tempo, né? Com a chuva que está caindo aí, então a gente precisa realmente estar fazendo essa varredura, limpando toda a Goiânia desse criador chamado pneu. O Cata Pneus em Goiânia acontece semanalmente. Em 2018, foram recolhidos 130 mil em toda a cidade. No início do ano, o trabalho é intensificado. Isso porque, no verão, os casos de dengue crescem. Mais de 500 cidades no Brasil correm risco de surto da doença este ano. E no centro-oeste, a situação é mais grave. De acordo com o Ministério da Saúde, a região apresentou o maior número de casos suspeitos em 2018. Em Goiás, o número de casos de dengue no ano passado aumentou em quase 32%. Foram 63 mil com 64 mortes confirmadas. Em Goiânia, houve uma redução de 9% em relação a 2017. Mas para que esses números continuem caindo, é preciso que a população colabore. Aonde os nossos agentes estão entrando, eles entram e estão vendo que está tendo um descuido da população em deixar esses objetos no seu imóvel. Então, a gente pede que a população visite, pelo menos uma vez por semana, esse imóvel e faça uma varredura, limpando todos esses criadores.